Uma Câmara dos Comuns, onde governo e deputados dão lugar a chimpanzés. The Vault Parliament é uma obra icónica do artista de rua Banksy, conhecido pela visão crítica e original sobre temas da atualidade. Pintado em 2009, o enorme quadro voltou a ribaldeste ano, quando foi emprestado ao Museu de Bristol para ser exibido por ocasião da data original do Brexit, 29 de março. A obra vai ser leiloada esta quinta-feira pela Sotheby's, em Londres, a menos de um mês da data agora prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia, a 31 de outubro. Espera-se que atinja um valor superior a 2 milhões de euros.